Música Nessa semana nós vamos ler na Torá Parchat Vaerá. A Torá continua nos falando sobre a escravidão dos judeus no Egito e o empenho de Moshe para, amando de Deus, libertá-los de lá. Num determinado momento Moshe se dirige ao faraó junto com seu irmão Aharon e para tentar intimidar o faraó eles procuram realizar, isso por instrução de Deus, algum sinal, quase alguma coisa milagrosa diante do faraó para ele ver que aqui a coisa é séria. E nos conta a Torá que eles seguravam um bastão, se diz, pegue esse bastão e jogue-o diante do faraó e ele vai se transformar em uma cobra, vai virar uma serpente. Isso realmente acaba acontecendo depois quando Aharon toma de novo, ele segura, se torna de novo um bastão. Isso é o que literalmente a gente encontra descrito nos versículos da Paraxá. Mas há uma mensagem mais profunda que a gente deve notar aqui por trás dessa passagem, que é um ensinamento importante para nós. Enquanto o bastão está, enquanto o cajado está na mão de Aharon, ele é um bastão, é um bastão bonito, etc. Quando o cajado se aproxima do faraó, que era um homem mau, ruim, maldoso, etc. Aquele cajado se transforma numa cobra, numa serpente venenosa. Isso é um ensinamento muito importante para nós, do quanto o ambiente influencia toda e cada criatura. Enquanto você está próximo de um tzadig, de uma pessoa justa, boa, correta, você também é como um bastão nobre, uma coisa importante. Porém, no momento que você se aproxima de alguém ruim, malvado, etc., por mais que você não queira, você acaba sofrendo alguma influência e aquilo que era um bonito bastão pode acabar se transformando numa cobra venenosa. Por isso, tomemos cuidados com as influências que estão ao nosso redor para que a gente mantenha uma boa vida e sempre dentro dos bons princípios. Uma ótima semana a todos.